é opa é olá olha todo mundo que tá assistindo o vídeo todo mundo em geral mas tudo bem é vamos lá estou jogando Kirby Superstar bom esse daqui é meu usuário na verdade eu já comecei ele mas vamos lá vamos fazer uma coisa para vocês conseguirem entender ninguém tá vai fazer toda essa historinha aí muito louca bom estamos aqui nesse Kirby Superstar como eu disse falei que ia trazer alguns jogos mais de Super Nintendo como um robô eu já trouxe Mario World lá porque também não trazer o Kirby né e aí está o mini boss morre morre ah o cara não voando eu acho que não Bomberman morre Bomberman Toma Bomberman não estou ouvindo você não que eu sou as bombas não você rapaz você aqui que eu tinha cat nossa o que que eles estão fazendo Kirby não acredito que você faz isso já esse cara é o que? você fica beijando aí os cara bom vamos supor que isso seja um abraço para não falar outra coisa mas eu não sei o que eles fazem até agora aí não sei se eles estão fazendo algum tipo de coisa indevida quando eles ficam fazendo essas coisinhas aí mas tudo bem é bom de um parceiro né se não pode ficar namorando aí com ele nem me expliquei direito porque estou jogando isso não já me expliquei sempre se não vou perder muito tempo de vídeo eu tenho pouco tempo de vídeo mas vamos lá vamos dar um essa argulha é muito fácil de matar muito, 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 muito morre rapaz você é imorrível? Deus? Você é Deus? não, você não é Deus então sai fora a estrela é minha o Kirby e seus clones o Kirby e seus clones né e Kirby eu gosto do lutador ele pelo menos é bom na maioria dos jogos diferente da espada que era só bom no Kirby Adventure de Famicom lá a espada era ótima ali naquele jogo ele era o melhor melhor é melhor que eu estou fazendo confusão às vezes a câmera embaça mas não se preocupe é comum me embaçar que eu vi muitas vezes lá no meu vídeo quando estava fazendo Super Mario World fica embaçando tudo é horrível aquilo lá não sei se vocês já viram mas está um frio do inferno ultimamente está um frio aqui do inferno não né eu gosto de passar frio mas realmente tem ficado bem frio mesmo até esse cara está aproveitando aqui ó sai daí cara ó eu sou lutador vou lutar contra as forças quadradas o cara explodiu o cara explodiu bom então vamos lá espero conseguir salvar salvar esse mini ele tem uns acho que é oito jogos em um e a verdade é que eu quero é a espada sai da frente boss o boss realmente é mais forte não nunca não não tem não isso Toma essa, engula essa. Bom, esse daqui foi um dos jogos bem famosos de Super Nintendo. E agora... Temos a querida fase das nuvens. Que todo mundo tanto gosta por causa das... Uou! Ele começou muito bem. Canhão aí, Forever, Alônia, atirando pra tudo como telado. Já tem um ali, ó. Vamos virar espadachim. Sai daqui, canhão! Não é você que pode trollar as pessoas. Quem trola as pessoas é o mago ali. A gente pensa que matou ele. Pera aí! Mago? Ah, rapaz. Mago é bacana. Toma! Ah! Meu espelho! Você pensa o que, rapaz? Que é facinho assim. Aqui, ó. Minha defesa. Eu vou mudar um rolê aqui. Lol, lol, lol. E aí, Kirby, dá um beijo aí com seu amado espadachim aí, mas tudo bem. Para de me fazer impulso! Eu quero entrar na porta, rapaz! Temos aqui o nosso inimigo. Olt! Seu malvadinho! Olt! 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 Não Posso cantar ainda? Posso Vou cantar pro chafão Pra lhe ouvir a linda voz que Kirby tem Ai, caraca, bicho Não vai ser legal Corre, corre, quer dizer voa, né? Kirby não corre, mas sim voa Kirby pode voar, correr, matar as pessoas Aliás, Kirby é legal Vai, vai, vai Vira aí, cara Sua cara De novo O que? Perdeu o dano? Eu parto com isso Opa Deixa eu ficar no stand-by Putz grila Cara, é confuso Eu não sei onde eu vou tentar defender Mas tudo bem Você é o que, rapaz? Espera aí Fica o aparelho Inútil Não Não, carinha do cara Ah, não Você que serve Eu vou com Eu vou com Vem cá Caraca, a situação aqui tá problemática Tá Vai Não 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 acredito que fiz isso Vem a transformação pra esse E aí Vai Vai matando ele aí Cara, você não consegue dar um dano Nesse Seu fracote é besta Deixa eu engolir pra te ajudar Que se não Algo não dá certo não Ai, caraca Ai, caraca Deixa eu Alt Não Oh, dei o escape É a nuvenzinha do mal A nuvenzinha do mal Como outra Alt Ai, nuvem do mal Essa nuvem é muito mal Eu te odeio Vou voar pra não levar um raio laser De você Tomar essa Seu blas Termine Vou usar Vou Lor Morre Seu god Você não morre Onde tá a sua vida? Você tá recuperando vida? É a minha impressão Ai Caraca, bicho Bastante sujo Vem, gente, esse cara Lolo Lolo Tchimbook Vem cá Não Como assim? Como assim? Que que é isso? Deu bug, deu bug Não é possível Será que esses caras do coração não matam a carinha? Eu fui engolir o carinha e eu caí lá embaixo Tá, parceiro Vai lá, pedra Para de matar as pedras Eu vou pegar elas Jota, as pedras são minhas Eu vou virar pedra enquanto você matou Trouxa aí Ai Pedra é fina Cara, eu quero que ele não caia certinho Não tem tempo O por já está morrendo É um troço mesmo Não se afirmou Beleza, super mutação Toma Sua cara Não Temos que matar esse Caraca Vai Vai Não Tá difícil essa situação aqui Vai, faz um raio Ai, cara gay Putz, 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 putz Você vai, você vai bancar o gay mesmo, né Toma, toma É isso aí Tiozinho lá, cara Tiozinho lá, 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 cão Vamos para a última fase Cara, mas acho que isso não vai dar para esse vídeo Eu vou deixar para o próximo Então, isso é bicho Lembra? Então, até mais Falas Trac, 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 trac É, falando disso Um like, né Sobre um like né, não me pergunto até mal espalhau